Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para essa família abençoada, família evangelista. É isso aí, estamos aqui com a única, eu diria, a única sobrevivente da linhagem dos tios, dos evangelistas, a Maria de Lourdes Evangelista, a minha genitora, já que os irmãos não mais existem, tem a única sobrevivente das esposas, é aqui a irmã Maria de Lourdes Evangelista, a minha mãe, a qual está com 86 anos, certo? E eu quero deixar para ela dar uma saudação e cantar um corinho de hino, naquilo que ela lembrar, sabe? Ela pode ser que esqueça alguma coisa, mas você vai entender que ela vai fazer a saudação e cantar algum corinho de hino para deixar esse momento gravado aí para todos vocês. Irmã Maria de Lourdes, a paz do Senhor Jesus, pode saudar e cantar o corinho de hino? A paz do Senhor para todos os irmãos, todos os irmãos, felicidade para todos. Estou aqui ainda com 86 anos, vou fazer o gojoneiro no dia 1, mas estou alegre e feliz com Jesus, pouco que Ele até aqui tem me ajudado e me conservado junto com meus filhos, graças a Deus. Graças a Deus que estou feliz com vocês aí, Deus dê muita graça a vocês, saúde e vida a todos, quanto vem aí. Amém, Maria de Lourdes. Vou mandar um corinho para não ficar só assim, não falar. É isso aí. Viva alegre e feliz com Jesus, minha alma só vive a cantar, a minha vida não é mais aquela, Jesus entrou no meu lar. Graças a Deus, desde que Ele entrou no meu lar que ainda continua. Eu pensei que Ele ia me levar agora, mas até aqui tem me ajudado, Senhor. Estou mancando, mas estou feliz com Jesus. Graças a Deus. Amém, amém. Graças a Deus, é isso aí. Deus abençoe aí a todos, o Pai do Senhor a todos. E Deus abençoe a todos, não sei quais são os que estão aí vivos ainda, mas os que estão todos recebendo a Pai do Senhor. Amém, maravilha, né? Então, isso vai ficar registrado em uma luz e muitas pessoas vão ter o privilégio de ouvir essas palavras. E esse corinho de hino que a senhora cantou, que está alegre com Jesus, isso é uma maravilha. Então, é isso aí, pessoal. Vocês que são da linhagem do pessoal dos evangelistas, né? E ainda que não tenha esse nome ainda por conta das famílias, dos casamentos que mudou, as coisas. Mas, fique sabendo que essa aqui é a única sobrevivente, eu diria ainda, das esposas dos evangelistas, né? A única sobrevivente desde os irmãos que foram, que já partiram, né? E ela é, no caso, a única sobrevivente. Então, graças a Deus por isso e que Deus lhe dê muitos anos de vida, minha mãe. Amém. Amém.